A última secretaria do governo a se apresentar nas audiências da LDO 2018 foi a pasta de desenvolvimento urbano. Comandada por Jorge Tayar, a secretaria faz uma ponte entre o empresariado da cidade e a gestão pública. Nós somos uma secretaria meio, então não temos grandes contratos ou grandes projetos. O que nós fazemos é atender o empresário da cidade, o munícipe em relação a obras, o empresariado que é ligado a construção civil, a regularização dessas obras, legalização das empresas, abertura e licença de funcionamento das empresas. Então, o que nós vamos fazer é uma apresentação breve da secretaria. O vereador Ramos da Padaria usou a tribuna para reivindicar mudanças nas exigências relativas a vagas de estacionamento, no caso de micro e pequenos empresários. Mas nós temos o problema daquele pequeno empresário que dá entrada na sua empresa e depois para no trânsito, o trânsito pedindo duas vagas de garagem. Para um micro empresário que tem cinco metros de frente, como é que faz? Nós, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, encaminhamos um projeto de lei onde existe uma revisão dessas dimensões das vagas justamente para que não comprometa o micro e o pequeno empresário no seu empreendimento. Já o vereador Acácio Portela questionou o secretário sobre as feiras livres. Desde que o mundo existe, nós temos as feiras livres. E toda vez eu ouço o serante falando que eles querem acabar com as feiras. Eu queria saber se tem algum projeto para aquela mudança, daquelas feiras lá? Nós estamos com um projeto dentro da cidade onde estamos procurando áreas públicas nas regiões, nas diversas regiões da cidade, onde que nós possamos, que desde que não estejam comprometidas com algum equipamento público, uma UBS, uma escola, uma creche, por exemplo, que nós possamos, dentro de uma dimensão adequada dessa área, possamos transferir dessas feiras dentro de um diálogo, claro, não de uma forma imposta, mas dentro de um debate, um diálogo com os feirantes, que essas áreas possam estar instaladas. O secretário ainda destacou a implantação do programa Via Rápida Empresas, que pretende agilizar o processo de regularização de negócios de baixo risco. O presidente da Comissão Especial, que analisa a LDO, Rafa Zamprônio, anunciou que os vereadores têm até o dia 9 deste mês para apresentar emendas ao projeto.